Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker. Esse é mais um vídeo da série Revolution 3. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar com a segunda parte. Agora nós vamos instalar essa parte aqui do eixo Z lá na máquina. Então se liga aí no vídeo. A série Revolution 3 é patrocinada por Forset, perfil estrutural em alumínio. Visite o site forsetsoluções.com.br Acesse o item loja virtual e encontre tudo sobre perfis e acessórios de alumínio. Johnny CNC, seu projeto, nosso serviço. Visite o site johnnycnc.com Acesse o item loja virtual e encontre o que você precisa para a mecânica do seu projeto. Tecmaf, soluções em spindle. Acesse o site tecmaf.com.br Ao escolher o seu equipamento, informe que você viu essa propaganda no site Atividade Maker e ganhe 10% de desconto. Ao visitar o site dos nossos patrocinadores, informe que você viu no canal Atividade Maker. Bom pessoal, então agora vamos continuar com a montagem. Nós vamos pegar aqui o nosso eixo Z e vamos fixar na nossa estrutura da CNC Revolution 3. Deixa eu aproveitar e dar um recado para vocês. Estou vendo o adesivo aqui, a Atividade Maker. Olha só. Eu criei esse adesivo Atividade Maker para você que quer ajudar o canal. Então é só entrar na minha loja. O adesivinho lá está à venda. Se você quer ajudar com os próximos projetos aqui do canal, compra o adesivinho que vai ser muito bem-vindo aí para a gente poder comprar os materiais para os próximos projetos. O adesivo vai com frete grátis. É só entrar na loja atividademaker.com.br barra loja, certo? Agora vamos fazer a fixação dessa parte aqui da nossa estrutura do eixo Z. Nós vamos fixar ali, pessoal, naqueles patins. Como eu já tinha até fixado da outra vez para vocês verem, vamos voltar aquela estrutura para aquele local. O problema é que isso aqui está bem pesado. Eu quero ver se eu vou conseguir fazer isso sozinho. Vou colocar um parafuso aqui para me auxiliar. Vou rosquear aqui o primeiro parafuso um pouquinho. Vou colocar outro aqui para auxiliar. Porque é bem pesado a estrutura, tá, pessoal? Mas ficou um trabalho incrível. Eu adorei o resultado. Ficou excelente esse conjunto do eixo Z aqui. Ficou melhor do que eu estava imaginando. Depois que a gente começa a montar... Nossa, vocês tinham que estar vendo aqui ao vivo, pessoal. É muito legal. As peças todas encaixadas, todas certinhas, né? É muito bacana mesmo. Ajuda com a mão, pessoal, a sustentar o peso para não forçar o parafuso, para ele não entrar torto, tá? Coloca todos os parafusos sem apertar. E quando você for colocar o parafuso, você sustenta com a mão. Você apoia aqui com a mão para não forçar o parafuso na hora de entrar. Bom, pessoal, aqui não tem mistério, certo? São quatro parafusos por patins. Então são esses quatro. Aqui embaixo você levanta o patins, ó. Tem mais outros quatro. Do lado de cá são esses quatro. E aqui embaixo mais quatro. Coloca todos os parafusos e depois faz o aperto, certo? Olha aí, pessoal. Já parafusei, então, todos os patins. Está bem fixado, bem preso. Olha que legal que ficou. Olha que legal. Muito bacana, né? Agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fixar essa estrutura branca naquele suporte da castanha do eixo X. Para isso, nós vamos utilizar os espaçadores. São aquelas pecinhas que eu já havia mostrado no outro vídeo, né? Os espaçadores. E vamos utilizar o parafuso M5-65. É só posicionar essa placa aqui bem na frente do suporte. Quando você olha por aqui, dá para ver os furos. Você posiciona bem na frente, coloca os parafusos, põe os espaçadores atrás e perfeito. É só fazer o aperto. Então, olha lá. Parafuso M5-65. É só inserir ali, ó. Quando eu fiz o furo muito justo, por isso que o parafuso não entra, tem que rosquear. Mas não é porque o furo tem rosca, tá, pessoal? É só porque eu fiz bem justo. Então, tem que rosquear para ele entrar. Agora, lá na parte de trás, nós vamos colocar aqui essas três pecinhas para dar o espaçamento. Olha aí, eu já fiz o aperto. Ficou certinho, ó. Perfeito o encaixe aqui atrás. Vou mostrar para vocês na parte da frente. Aqui, agora eu vou dar o aperto final. Então, está bem firme, ó. Bem encaixado. Agora, a gente não consegue mais movimentar porque está travado no fuso. Agora, só com os motores funcionando. Agora, a gente vai fixar essa estrutura aqui, que é a placa principal do eixo Z. Para isso, nós vamos utilizar o parafuso M6-16. Pode ser o M6-20 também, que dá certo, pessoal. E pode ser a ruela simples. Só que minha ruela simples acabou, eu vou usar a ruela de pressão, tá? Mas pode ser a simples. Você vai colocar um parafuso e uma ruela. São 16 parafusos. Eu vou colocar um em cada ponta, para ficar mais fácil aqui o ajuste. Segura a parte de baixo, pessoal, para o parafuso não entrar forçando. Para ficar bem no centro. Faz o primeiro aperto, só para a peça ficar no local. Não precisa apertar ainda, só rosqueia bastante o parafuso, mas sem apertar. Feito isso, eu vou colocar agora todos eles. O que eu fiz, pessoal? Coloquei então os 16 parafusos dos patins, mas não apertei ainda de verdade. Olha só. Tá aqui. Os 16 parafusos. O que a gente vai fazer agora? Antes de apertar, vamos colocar os 4 parafusos M516, esses 4 para fixar aqui no suporte da castanha. Então, você vai colocar o parafuso M516 com a ruela. A ruela já está aqui dentro. Vamos posicionar então bem na frente. Você vai olhando ali até chegar no furo. Posiciona e coloca o parafuso. E agora vamos fazer o aperto. Agora, pessoal, vamos apertar os 16 parafusos dos patins. Olha aí, pessoal, que legal. Já fiz então a instalação da placa principal do eixo Z. Apertei aí os 4 patins e apertei os 4 parafusos do suporte. Agora a nossa máquina está montada, finalizada a parte da estrutura. E daí, o que a gente vai colocar agora? A gente vai escolher qual ferramenta utilizar. No caso, nós vamos utilizar o spindle da TecMaf. Então, eu tenho ele aqui instalado na plaquinha. Na plaquinha que eu já tinha mostrado para vocês. Agora é só fixar então essa placa aqui. Se quiser trocar a ferramenta, solta esses 6 parafusos, tira essa parte e coloca uma outra. Com uma tupia, com um módulo laser. Então, você pode simplesmente trocar essa parte aqui. Por isso que eu fiz numa placa separada. Vamos agora fixar. Então, eu vou utilizar parafuso M630 para fazer a fixação. Coloca uma arruela. E prende do outro lado. Parafuso, arruela. É só fazer aqui agora. São 6. Só colocar todos eles. Agora eu vou colocar as porcas. Olha aí, pessoal. Instalei o spindle. Olha que coisa linda que ficou essa máquina. Poxa. Ficou muito legal mesmo, pessoal. Olha só. Encaixou tudo certinho, perfeito. A máquina está montada. Eu vou chegar perto para vocês verem. Olha o eixo Z que legal. Olha o spindle. Vou ver se eu consigo pegar a máquina toda aqui para vocês verem. Pessoal, agora que a máquina está montada, essa parte mecânica toda, né? Eu preciso fazer um agradecimento aí a todo mundo que colaborou. Eu queria agradecer o pessoal da Forset, que me patrocinou com os perfis de alumínio. Eu queria dar um agradecimento especial para o meu amigo João, lá da Jone CNC, que me passou todas as partes mecânicas, fusos, trilhos, patins. Muito obrigado mesmo, João. Eu queria agradecer o pessoal da Tecmaf, que me cedeu o spindle de 3 cavalos. Muito obrigado, pessoal. Estamos juntos aí. Espero que em outros projetos aí vocês também possam colaborar comigo. Foi um projeto muito bacana, né? Eu desenhei esse projeto com vocês, fui atrás dos patrocinadores, consegui o material, a gente montou a máquina e ela está aí, ó. A parte mecânica está finalizada, todas as peças estão aí montadinhas perfeitamente. Agora nós vamos chegar para a próxima fase, que é ver se esses motores de 19 kg vão dar conta dessa máquina, porque ficou uma máquina bem pesada, bem robusta. Eu ainda não tenho 100% de certeza se os motores de 19 kg vão dar conta. A gente vai testar. Se for preciso, eu vou modificar os motores. Então peço até que vocês não comprem ainda os motores, aguardem um pouco para ver se eles vão ser suficientes para mover toda a máquina com o desempenho que eu estou imaginando, certo? Mas quero deixar de novo um agradecimento aí para todo mundo, todo mundo que ajudou a compartilhar o vídeo, que assistiu, que deu força, incentivou o canal e todo mundo aí que tem comprado o adesivo para ajudar a financiar os próximos projetos. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você esteja gostando. No vídeo de hoje a gente concluiu a montagem, a mecânica da nossa máquina. Nossa CNC Revolution 3 está pronta, toda a parte mecânica. Deu tudo certo com o projeto. Agora a gente vai nos próximos vídeos passar para a parte da eletrônica, tá? Se você está gostando desse projeto, deixe o seu like aí para fortalecer o seu canal, ajuda a compartilhar lá no seu Facebook e se inscreve no canal para ficar sempre avisado. A gente se vê no próximo vídeo.